Se o pai me deu bronca em casa, como você fala isso na TV? Falei, falei pra ele, o Galo vai ser campeão. E eu lembro que ano passado você aqui nesse estúdio falou que o Botafogo já era campeão. Eu não lembro disso. Falou sim. Eu não lembro disso. Falou, a diferença é que não foi só você. Falei mesmo, todo mundo falou e o Botafogo entregou pro Palmeiras. 2022. Me tira dessa lista aí. Precisava lembrar disso, Eugênio. 2022. Falei mesmo que o Botafogo era campeão. Ninguém mandou o fogão entregar, o problema é dele. 2022, a diferença do primeiro pro terceiro era de 10 pontos. O Palmeiras foi campeão. E em 2023, também, o Verdão campeão era de 9. E nesse ano, é só de 2 pontos. Olha só a mudança. André Donque, dono do Drunk Drinks. Outra tela agora, mostrando as campanhas dos 3 que estão brigando pelo título. Botafogo, Palmeiras e o Lion. Não tem jeito. No segundo turno, é isso, né? No segundo turno, são 9 jogos até aqui. Então, o Botafogo, em 9 jogos, fez 17 pontos. O Palmeiras fez 20 pontos. E Fortaleza fez 22 pontos. 7 vitórias pro Fortaleza, 1 empate e 1 derrota. Aproveitamento espetacular de 81,5%. O Palmeiras, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 74. O Botafogo, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 63%. A briga está acirrada. O Fortaleza já foi líder. O Palmeiras já foi líder? Agora me fugiu. Não, o Atlético Paranoense já foi líder. Atlético Paranoense. Ah, está no começo, né? É. Então, professor, você viu a mudança dos últimos anos pra cá? Eu vi. E esse ano a gente tem 3 ali, do cabeça a cabeça, né? Porque no ano passado foi mais iluído. Como todo mundo olhava pro Botafogo, que aliás acaba em quinto, né? Você tem o Grêmio vice-campeão, mas não era uma disputa tão direta, né? Eu acho que dessa vez a diferença de pontos é curta e também tem alguns ingredientes. Aí tem um Palmeiras descansado, tem um Botafogo jogando bola, tem um Fortaleza consistente. Eu acho que o número de players esse ano é que chama a atenção. Número do quê? Players. Uau. Players. Qualquer um desses três que fique com o título no final não vai surpreender tanto. O Fortaleza vai surpreender muita gente. Mas você acha que o Fortaleza não está fazendo uma campanha pra título? Professor, ano passado, quando o Botafogo começou a cair de produção, a briga não tinha só ele e o Palmeiras, não. A briga tinha Atlético, tinha Bragantino, tinha Flamengo. Mas estão de longe o Bragantino. Grêmio. O Grêmio, que foi vice-campeão, eles chegaram na reta final ali. O Grêmio foi vice-campeão por um pouquinho só. Mas todos esses estavam longe do Botafogo. Não, mas quando o Botafogo... Tanto que o Botafogo terminou em quinto. O professor acabou de lembrar. Porque o Botafogo no segundo turno teve campanha de rebaixado. Então, mas na reta final ali, na reta final, final, final das últimas rodadas, vamos colocar as últimas cinco rodadas, qualquer um desses podia ser campeão. O Palmeiras ia ser campeão matematicamente na última rodada. É isso. O Bragantino chegou a depender só de si. O Flamengo teve ali um gás aí e perdeu pro Galo. O Bragantino tava ali, parecendo que até quem tinha a melhor condição de ser campeão. Não aguentou. O Botafogo veio despencando. O Palmeiras veio subir. Mas o Palmeiras, nessa reta final, perdeu pro Flamengo de 3x0 no Maracanã. Tava ali aquela coisa. Inclusive, Abel, você colocou essa tela, você pediu essa tela aí com uma segunda intenção. Nem fui eu que pedi, mas faz em conta que fui eu, porque eu já gostei. Porque você sabe o que eu vou falar. É coisa pra provocar, eu gosto. Vai. Você sabe o que eu vou falar. Porque você quer que eu solte a máxima do ano passado. Quando eu falei que o campeonato estava uma delícia. Ah, gostei. Porque era assim, porque era uma briga acirradíssima pelo título e também havia uma briga acirradíssima contra o rebaixamento. Esse ano, são três times disputando o campeonato. Mas ainda assim, Abel... Campeonato Brasileiro? Já que você quer... É o quê? Está uma delícia. Pena que o Pratos não está aqui. É. Pena. Essa disputa ali... Aí diria o Pratos, delícia para três. É um ponto. Os anos 17... É uma escadinha. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. E o Fortaleza, que tinha dado uma grande arrancada, estagnou ali. Passou esse período de quartas de final de Sul-Americana, não fez bem para o Fortaleza. Ele meio que desligou um pouco do campeonato brasileiro. Acabou sendo eliminado na Sul-Americana pelo Corinthians. Mas passou, ele já ganhou o jogo. Se ele retomar aquela curva ascendente que ele tinha antes, por isso a gente vê ali 81% nesse segundo turno, ele vai brigar pelo título. Então você tem ali uma disputa muito acirrada e faltam ainda 10 rodadas. Eu posso te trazer, já que o campeonato brasileiro é e está uma delícia, eu posso trazer para vocês mais um ingrediente delicioso? Traga, traga. O Palmeiras ainda vai jogar com o Botafogo e com o Fortaleza. E o jogo com o Botafogo... Faltando 10 rodadas. E com o Botafogo, pode ser com o Botafogo na final da Libertadores e o jogo seria bem próximo ali. Você não me engano, uma semana antes. Fogão dividido, né? Então, caso o Botafogo avance, né? Então vamos lá, já que você se fonte aí. O front-feil entre o Botafogo e o Palmeiras tem sido sensacional. Exato, todos. Cite, por favor, amigos, ou citem, virtudes e problemas que vão enfrentar até o final ou que enfrentam neste momento. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. O que faz o torcedor do Palmeiras, do Botafogo e do Fortaleza? Acreditar ou ter receio em relação à disputa do título? Vou começar pelo Fortaleza, que tem as três coisas principais. Boa classificação, futebol, que já mostrou, e tem se saído bem nos confrontos contra os grandes. Contra os grandes adversários. O Fortaleza tem grandes vitórias deste campeonato, inclusive fora de casa. Mandante, então, o Fortaleza é o grande mandante deste campeonato. Doze vitórias seguidas, né? No Castelão, no Brasileiro. Não há mandante como o Fortaleza. Eu sempre enfatizei, fator casa é fundamental. Continue. O momento é irregular. O momento é irregular, principalmente para os padrões do Fortaleza. Essa coisa da retomada. Se o Fortaleza conseguir uma retomada agora, a gente viu que a campanha do retorno, mesmo irregular, a campanha do retorno do Fortaleza é melhor que a do Palmeiras e do Botafogo. E respostas bem positivas, né, professor? Professor, tanto durante o confronto com o Corinthians e após o confronto. Depois da pancada que toma em casa, a atuação que a gente está vendo contra o Bahia. É isso. E depois contra o Cuiabá, ah, um time que está na zona de rebaixamento. Mas foi um jogo dominado totalmente pelo Fortaleza. Mas eu tenho um porém aí. Porém. Ai, porém. Eu tenho um comentário para fazer contra o que disse o professor. Na verdade, não é contra. O professor citou três coisas do Fortaleza. Bom futebol, boa pontuação e bons jogos contra times grandes ou fortes. O Palmeiras e o Botafogo têm a mesma coisa. Tudo que você falou do Fortaleza, o Palmeiras e o Botafogo também têm. O Botafogo tem até mais futebol que os outros dois. Nesse momento. Bom futebol, boa pontuação. E jogos bons contra gigantes, o Botafogo também tem e o Palmeiras também tem, professor. É, mas o Fortaleza a gente sempre considera aquela coisa do outsider, né? Ah, o Fortaleza... Estou colocando o Fortaleza no nível dos outros. Ok. Na briga com os outros. Perfeito. Ele tem essas três coisas também. É, mas é... Eu acho que ele não tem algumas coisas que o Palmeiras tem. Por exemplo? O Palmeiras sabe o caminho. Ele é o atual bicampeão. Para ele ali não tem susto nenhum. Então aí nem Botafogo nem Fortaleza. Não, nem Botafogo nem Fortaleza. O Botafogo tem que superar um ano passado que foi desastroso na reta final. O Palmeiras está muito tranquilo. Ele sabe, eu sei o que tem que fazer. Segundo o Arthur Jorge, o Botafogo não tem que superar nada. Eu acho que o Arthur Jorge está no papel dele de blindar o time dele, de tentar evitar que esse assunto possa interferir. Mas a gente aqui pode falar. Não tem problema nenhum da gente falar. Boa, boa, gostei. Então o Botafogo, enquanto instituição, não tem o que o Palmeiras teve nos últimos anos. De tranquilidade para na reta final do campeonato ir lá e conquistar o título. Apesar de ter sofrido eliminações nas competições paralelas. Então está muito focado. E o Palmeiras tem algo mais, que é o craque da competição. Está sem jogar. Olha só, e está ganhando sem ele. Só pensa naquilo. Só pensa no Campeonato Brasileiro. Tem semanas livres. Tem descanso. Enquanto o Botafogo está dividindo a sua atenção com o Libertadores. Vai ter duelos pesados pela Libertadores aí pela frente. Então, de alguma forma, isso aí acaba abalando um pouco o desempenho no Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras, então, não tem nada. Tem? Alguém nada? Não tem nada. O que tem assim? Olha, isso aqui pode preocupar o torcedor do Palmeiras. Pode atrapalhar. Eu acho que tem uma coisinha que... Pô, que a gente está prestando atenção. Tem um derby no meio do caminho. Qualquer adversário que pegasse o Corinthians teria menos preocupação com o derby. O derby zera tudo. O Palmeiras é muito melhor que o Corinthians no momento. Mas é chato pegar o Corinthians precisando do derby, como o Palmeiras vai precisar. Pode ser uma pedrinha no sapato. É, o Palmeiras, vamos lá, se você quiser arrumar alguma coisa contra. Ontem estava falando aqui que o Corinthians é o time que tem, teoricamente, pela pontuação média atual dos adversários, mas, teoricamente, é o caminho mais fácil até o final do ano. E o Palmeiras, pelo contrário, é o time que tem o caminho mais difícil, tem os adversários mais difíceis. Só que ele tem demonstrado muita tranquilidade para superar adversários difíceis. Os times que vêm jogando bem, ele vai lá focado e aí tem tempo para a comissão técnica pensar o jogo, planejar o jogo, entender como usar cada uma das suas peças diante do adversário, estudar o adversário com mais calma. Então, eu acho que é um título que está muito desenhado para o Palmeiras. Eu nem sei se até o final, nesses dez últimos jogos, também tem isso que eu vou falar, que é o fato de não poder jogar, às vezes, na sua casa. Mas ele teve duas vezes recentemente, foi jogar lá no Brinco de Ouro e... Ele se encontrou lá no Brinco de Ouro. Então, se encontrou lá, o gramado é bom ou ele está satisfeito e está jogando à vontade lá. Porque o time, quando é bom, ele joga em qualquer lugar. Mas, Abel, quando esse time for jogar na Arena Barueri, ele reclamou muito e não conseguiu grandes resultados. Até da atmosfera também. Perdeu uma do Inter, que eu lembro. E, assim, eu vejo na disputa de título, como você falou mais cedo, Abel, Botafogo e Palmeiras, os favoritos, o Fortaleza está na disputa, mas é um candidato. Acho que ele tem os pontos positivos que o professor falou, mas, para mim, o que pesa na diferença é a qualidade técnica do elenco. E aí, Botafogo e Palmeiras estão à frente, ainda que o Fortaleza tenha um foco total no Campeonato Brasileiro. E, sinceramente, se o Fortaleza consegue pelo menos o terceiro lugar, é um feito gigantesco. Para mim, já seria o maior da Era Voivoda. Na pontuação, já que estamos numa fase, aliás, numa semana de eleições, na pontuação é um empate técnico. É um empate técnico. Sim. A pontuação, o Botafogo está na frente e o Fortaleza está em terceiro. Mas, na verdade, no campeonato em que uma vitória vale três e faltam dez rodadas, eles estão praticamente empatados. Sim. Concorda? Não estou falando bobagem. Mas tem a intenção de voto, né? A intenção de voto do Palmeiras é mais carregada. O Palmeiras descansado. E esse negócio de enfrentar a Fortaleza e o Botafogo pode ser a favor do Palmeiras. O Palmeiras tem a condição... Pode ser a favor, pode ser contra. ...de apear os dois na classificação. São seis pontos. Na disputa entre o Botafogo e o Palmeiras, que é muito parelho, inclusive na pontuação, o que eu vejo é assim, o Botafogo hoje joga o melhor futebol do Brasil, a meu ver. Só que a agenda positiva no campeonato brasileiro, a do Palmeiras, ela tem mais páginas do que o Botafogo. O Botafogo tem a questão da disputa simultânea com a Libertadores. O Palmeiras se encontrou nesse momento. Mostra muito da consistência do trabalho do Abel, de encontrar soluções num momento mais difícil. Tanto que agora o Palmeiras está no seu melhor momento da temporada, pensando em desempenho. E mudando peças importantes. E o Botafogo, para mim, tem um aspecto que é muito determinante. Como que ele vai reagir a isso. Dá para notar nos últimos jogos um desgaste físico, eu acho, do Botafogo. Você pega o segundo tempo... O segundo tempo das partidas... Só que o primeiro tempo, quase todos esses jogos, ele é avassalador. É avassalador. Mas a quase eliminação contra o São Paulo passa muito pelos segundos tempos. O mérito do São Paulo contra o Palmeiras também. E não acho que há o efeito psicológico, não. Eu acho que nisso o Botafogo tem dado demonstrações de ser um time muito consistente. Mas, fisicamente, tem o mérito do São Paulo, tem o mérito do Palmeiras em voltar para as partidas. Mas eu vejo o Botafogo tendo algum desgaste. Olha o segundo tempo, quando o Luiz Henrique sai contra o São Paulo. Estava esgotado. Então, assim, o Botafogo tem elenco, para mim, para encarar e ser campeão das duas coisas. Tem como rodar. Mas o Arthur Jorge mantém, muitas vezes, o time titular e acho que é legítimo. Mas isso tem custado fisicamente. Você vê que o Botafogo não consegue manter os 90 minutos e, para um time que vai ter tantas competições... É o único que está em duas. Que está em duas. Então, isso pode ser um ponto determinante também. Até pelo jeito que o Botafogo joga, porque ele é avassalador quando avassala, quando ele consegue. Quando ele não consegue o resultado, que joga muito na transição, no arranque, dependendo de jogadores como o Luiz Henrique. Quando ele não consegue esse resultado, no resto do jogo, é um suplício. Mesmo o 0x0 com o Grêmio também não tem isso. O time vai baixando a guarda. Esse pode ser um problema sério. Contra um Palmeiras, que é o contrário. O Palmeiras é descansadaço. Primeiro de outubro. Hoje é primeiro de outubro. Então, vamos lá. Se você tiver...